16 anos de idade e um sonho realizado A tão sonhada faca no CSGO Que em pouco tempo, do nada, sumiu O skin mais perigoso que existe Que age silenciosamente dentro da sua conta Steam Você não repara em nada de estranho Mas quando você menos percebe Sua faca, sua luva, sua AK, sua WP Todas foram embora Hoje vocês irão descobrir O skin mais perigoso que existe em 2023 E principalmente como não caiu Está vendo essa linda Butterfly? Você também pode ganhar uma no CSGO.net Premiado como o melhor e mais confiável site De abertura de caixas do mundo Vários métodos para depósito E quando for depostar, utilize o cupom MATILHA Para ganhar 40% de bônus E participar de sorteios exclusivos do canal CSGO.net Não perca tempo, link do site na descrição É, mais uma vez Não é um vídeo contente que eu vou estar postando hoje não, rapaziada Mas é uma realidade Uma realidade que temos que nos prevenir Acima de tudo Antes mesmo de ter que encarar Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal do CSGO.net Rapaziada, mesmo depois de muitos anos que as skins já foram lançadas Mesmo com o mercado já sendo estabilizado Mesmo com centenas ou talvez até milhares de vídeos no YouTube E em várias outras plataformas Ensinando a não ser escamado Ainda existem alguns golpes perigosos demais E diariamente, centenas de pessoas são enganadas Perdem suas skins E isso acontece de várias formas Porém, tem um tipo de scan Esse sim, é muito perigoso E é o que mais acontece Porque é o que passa mais despercebido Ele é tão bizarro que faz parecer que seu PC e seu celular foi hackeado Mas não É muito mais simples do que parece E isso assusta Antes, rapaziada Eu preciso pedir para que, por favor, vocês me ajudem a divulgar esse vídeo Manda para aquele seu amigo que joga CSGO Que gosta de skins Compartilhe em grupo de Facebook Eu sei que isso ajuda muito E deixa o like Porque com o like O YouTube divulga ainda mais o vídeo E eu estou pedindo isso Literalmente só para esse vídeo alcançar mais pessoas E assim, conscientizar mais a comunidade Evitando que mais pessoas sejam roubadas Então, o like é realmente muito importante E se você gostar do conteúdo Também se inscreva no canal Que eu tenho a sua de bater o meu de inscritos ainda esse ano E falta pouco Tudo começou no último sábado Quando eu recebi esse e-mail aqui Então, cachorro Queria falar para você De um novo scan que estão fazendo O mesmo que caí agora há pouco E perdi mil cons Nunca vi na vida desse tipo de scan Você poderia me ajudar E poderia dar um conteúdo bom no seu canal Aliás, também atentar seus inscritos Porque esse scan é muito... Né? Vocês estão vendo aí? Estou muito triste Pois demorei para conquistar a minha primeira faca E aí ele mandou o Discord dele E aí quem viu esse e-mail foi o Filipão Que para quem não sabe É o agente do canal Ele respondeu aqui o garoto Dizendo, né? Sinto muito pelo scan E pediu uma explicação um pouco mais detalhada Do que aconteceu E aí rapidinho O inscrito já nos respondeu Ele disse o seguinte, ó Então, tudo começa pelo Discord Quando o Scammer me chama para trocar Perguntando o que eu tinha Eu respondi, né? Com os meus itens Em troca Ele teoricamente daria uma baioneta Blue Steel Well Warned E aí ele diz aqui que na opinião dele era uma troca bem justa Daí ele pede para a gente tirar uma print Comprovando que temos os itens enviando uma proposta de troca Para nossas contas secundárias Para aparecer as trocas pendentes Ou seja, o Scammer pediu para ele pegar as skins E enviar para uma conta secundária Mas uma conta secundária do próprio inscrito, tá ligado? É como se eu estivesse enviando uma skininha para uma conta secundária minha Olha como a história é esquisita Daí eu enviei para um primo de confiança meu Pedi para ele não aceitar Daí, quando eu vi a proposta de troca Tinha ido para outra pessoa E ela foi aceita Resumidamente, a pessoa rouba as propostas de troca Com um site que falam para a gente entrar O csshop.net Ele nos pede para entrar nesse site Para ver o valor das nossas skins Para uma troca justa Assim ele rouba a senha e aceita a troca O perfil dele é esse Peço para não denunciar Porque tenho esperança que minha faca volte Mas infelizmente É bem provável que a faca dele volte Ele escreveu de maneira meio confusa aqui Provavelmente ele estava nervoso, muito triste Mas eu vou explicar Ele adicionou o cara O cara queria os itens dele Incluindo uma faca Por uma planeta Blue Steel Aí o cara pediu para que ele logasse Nesse site aqui O csshop Para verificar os preços de seus itens E logo após Ele pediu para que o inscrito Enviasse as suas skins Para uma conta secundária Ele acabou enviando para a conta de um primo Ele só mandou a trade O primo não aceitou A transação não foi concluída Mas enfim O scammer pediu para ele enviar essa troca E quando ele foi ver A troca foi alterada Foi enviada para uma outra conta E aceita Nisso rapaziada O Felipão me apresentou aqui esse e-mail Eu li e aí juntos decidimos ir no Discord Com esse inscrito Para entender um pouco melhor Exatamente o que aconteceu Fomos ao Discord E essa conversa vocês irão assistir agora Oi, estão me ouvindo aí? E aí Jones, tranquilo? E aí mano, beleza? Beleza, graças a Deus Cara, deixa eu falar Eu vi lá o seu e-mail Explique direitinho Só para entender como é que foi Eu posso ir narrando aqui E você vai me confirmando O cara te adicionou na Steam Esse foi o primeiro ponto Não, é tipo assim Eu estou no Discord de troca Tipo, eu estava querendo trocar minha faca É uma clássica manchada Eu estava procurando e tal Achei um Discord de troca aqui Com as pessoas que trocam faca Esses itens do mesmo valor Aí eu queria trocar Daí tá, entrei lá Daí o cara nem estava no Discord Ele me chamou no PV Deixa eu até compartilhar a tela aqui Te chamou no PV do Discord Isso, ele nem estava no servidor Foi tipo esse aqui Daí tá, ele me mandou isso aqui Tipo, ele me mandou que Eu queria ver o que eu tinha para trade Daí tipo, o que você tem para fazer a trade Você pode me mandar seu trade link Tá, mandei o meu trade link, né? Que agora eu só tenho isso E catou tudo Isso, ele me mandou acessar esse site Que provavelmente é um site scan Ele deve ser um administrador daquele site Rouba a senha dos outros Tipo, isso que estavam falando Que ele era o scan e roubava a senha Qual que é o... Era sua faca mesmo? Desculpa, era uma Classic Stainer Isso Ela era o que? Field Tested? Como é que é? Ela era Field Tested Isso foi tudo que você perdeu? Isso, foi tudo que eu perdi, cara Tá, daí ele me mandou para acessar esse site Para ver o valor da minha faca, né? No site Para ver se estava a troca Como posso dizer? Uma troca justa Eu falei que ia ver Daí minha faca estava valendo 130 dólares no site Tá? Daí ele perguntou se eu queria mais alguma coisa na minha luva Ele queria minha luva também Daí eu falei que estava com o trade lock Porque eu peguei lá anteontem Ainda bem que estava Senão ia junto também, né? Daí ele me mandou essa proposta aqui, ó Tipo, a minha baioneta Tipo, eu só queria trocar a faca Mas aí ele viu meu trade link E queria toda a minha ALP M4, Imperador Meu agente, tá? Minha glock, minha usia Ele queria tudo aquilo por uma baioneta blue steel Isso, e essa aqui também Ele ia te enviar essas duas Isso Ele me enviar essas duas por todos esses itens, entendeu? Daí ele falou Tipo, tudo isso aqui Sem o meu agente do batalhão Daí é aqui que vai começar, ó Ele falou, vai checar Provavelmente isso aqui, ó Quando eu acessei o site Provavelmente ele estava checando Minha senha no site, né? Para roubar minha conta Certo? Estava entrando nela Pô, daí ele aceitou a troca Daí ele falou Vou enviar uma oferta Eu vou enviar a oferta, tá? Daí ele, ó Já começou aqui, cara Minha conta é essa aqui, tá? Ele queria que eu provasse Eu vou até botar isso aqui no tradutor Você vê que isso aqui que vai começar o... Eu quase esqueci Já que é a primeira vez que trocaremos Podemos trocar uma captura de tela de nossos itens Como uma oferta pen? Ah, eu acho que eu sei Como uma oferta pendente Para nossa segunda conta Ou outra conta Aí, deixa eu ver a print que você mandou pra ele Daí eu mandei essa print aqui Eu não tinha entendido, sabe? Porque, tipo, eu não tenho conta secundária Daí eu, tipo, eu entrei na troca com o meu primo E não mandei troca Só cliquei nos itens Entendi Tá, daí ele me mandou esse vídeo Tipo, pra fazer isso aqui, ó Tipo, isso aqui é a conta secundária Isso aqui Tá? Só pra ver a troca pendente Daí eu fui cair nessa, cara Eu não sei o... Ó, daí... Tá, era pra aparecer isso aqui, ó Pô, aparecia a troca pendente Isso aqui Deixa eu ver aqui Daí eu falei que não tinha a conta secundária Só pra ver Ó, daí já começou, cara Daí eu enviei pro meu primo aqui, ó Meu primo não tá na calma Aí foi pro meu primo, ó Eu enviei isso aqui E a proposta foi automaticamente cancelada? Ela foi automaticamente cancelada E, tipo, já criou outra Saquei Criou outra na mesma hora, assim E enviou pro cara Eu perdi tudo, assim Cara, eu fiquei em choque Porque eu não entendia como Meu extinguard não fez Barulho algum Não avisou nada, nada, nada E só foi, assim Pô, daí ele se fingiu de otário E me bloqueou Foi isso Eu acho que, tipo, quando a gente tá mandando a troca Ó, daí foi pra esse cara aqui, ó Já Que também não é a conta dele, né? Não Quer dizer, é uma conta dele, mas não a que ele estava se apresentando Isso Pô, ele não me apresentou a conta dele, nada Daí, tipo, não sei o que aconteceu Falar bem a verdade Cara, eu vou te pedir um favor, tá? Vou te mandar um link Aqui no Discord Você tá logado no... Com a Steam no seu navegador? Eu acho que sim Ah, tô... Tá, entendi Essa é a Steam que você tomou o scan? Isso, essa é a Steam Eu só tenho essa Cara, que estranho, mano É porque o que que... Cara, não sei que tipo de scan é esse, cara Eu fiquei em choque O tipo de scan eu sei o que foi Você tomou um... Você tomou um API scan Você mudou senha de conta, alguma coisa, depois que isso aconteceu? Cara, eu mudei tudo Você mudou tudo, tá Porque é o seguinte Quando ele tem a sua chave API Quando você entra no site Conseguiu a sua chave API Ele praticamente consegue controlar a sua conta Ele consegue, é... Cancelar e criar novas propostas Então, quando ele pediu pra você enviar pro seu primo Foi ele que cancelou E ele que mandou pra uma outra conta Que provavelmente na hora Ele poderia até ter colocado o mesmo nick do seu primo Mesma foto do seu primo Mas foi ele que cancelou Porque quando você tem a API comprometida É isso que acontece, tá ligado? Jamais, jamais, jamais Nunca entre em algum site não conhecido CS Shop, por exemplo Esse site não existe, né Tem até um dado no site lá Que mostrava, é... Acho que mais de um milhão de usuários Não tem sentido nenhum Um site de troca com o meu usuário Seria conhecido já, entendeu? O problema tá aqui, ó Ela não pode, acho que é colocar a Steam, né? Não pode logar com a Steam Aqui que tá o perigo E aí sempre ficar acompanhando Nunca deixar de acompanhar a... Esse link aqui, ó E sempre tem que ver se o nome de domínio ali Não tá com algum nome de domínio Que não tenha sido o que você tenha registrado Caso tenha outro nome que não tenha sido o que você colocou É porque a sua API tá comprometida Aí tem que clicar aqui, ó Em revogar a minha chave de API Qual que é o seu nome mesmo? É Jonathan, né? Jones Cara, é, Jones, ó Você, mano 100% sincero com você, mano Pode falar Cara, não, assim Eu ia estar mentindo se falasse que fosse voltar Esses itens aí, infelizmente, não voltam Não voltam mesmo Estaria mentindo se eu tivesse tanto pra você Que voltaria Nunca vi Quando eu vi Duas vezes no máximo Foi Faz alguns meses, assim Envolvendo um milionário, assim O inventário mais caro do mundo Do CSGO Foi bizarro Não costumo fazer isso também Mas, manda o seu tradelink Eu vou te mandar uma faquinha aí pra você Pra compensar esse dano, tá ligado? Mas, mano, fica o aprendizado, tá ligado? Com certeza, cara Muito obrigado Imagina se eu tivesse que fazer isso com cada inscrito escamado Mas eu acho que o mais importante é isso, tá ligado? Eu ensinar, tá ligado? Eu coincidizar pra que isso não aconteça Aí se quiser mandar já o tradelink Eu já envio agora a faca Cuidado Você tem certeza que você vai mandar o tradelink pro Rian? Depois da última coisa que aconteceu com você? Vai me aluvinha também Enviou, enviou Ah, tá Não está suelido para troca Mais informações serão exibidas para Jones Aí você tirou o Steam Guard, provavelmente, né? Algum bagulho assim É, eu tirei Ah, não, é que eu troquei de senha, né? Não, mas faz o seguinte Manda o link da sua Steam Eu vou te adicionar na Steam E aí a faca que eu vou enviar Eu vou enviar Tá no meu inventário Uma ursos aquecimento de aço E... Caraca Enfim Resolvendo aí esse problema Assim que a sua conta estiver pronta Eu te envio, fechou? Beleza, cara Muito obrigado Quanto cê tem? Quanto cê tem? Eu tenho 16 16 Legal, legal É isso aí Bacana Tenho cuidado da próxima vez Já aprendi, agora É isso aí Excelente Excelente, cara Tamo junto, viu? Valeu Obrigado Valeu Bem, como vocês viram Um inscrito tomou o API Scan Mas afinal O que é o API Scan E como ele funciona? Principalmente Como se prevenir desse golpe? Bem, antes de tudo Como eu disse pra ele Digo aqui pra vocês Não entrem em nenhum site Que vocês não conheçam Pô, você tem algo precioso Você tem dinheiro no seu Steam Você vai logar em um site Que você nunca viu na vida? Não, rapaziada Não dá Esse tipo de coisa não dá A não ser que seja um site Divulgado por mim Não entre E se for entrar Dê preferência pelo link da descrição Não porque eu vou ganhar dinheiro Não porque eu vou ganhar alguma coisa Mas também porque as sites Podem ser replicados Então os caras Pegam um site Um site famoso Fazem exatamente igual Mudam um pequeno detalhe No domínio que você nem percebe E ainda pagam o anúncio do Google Para quando você pesquisar pelo site Ele ser o primeiro a aparecer Então toma muito cuidado Onde você vai entrar E principalmente Onde você vai logar com a sua Steam Sabendo disso Hora de salvar Esse link aqui SteamCommunity.com Barra dev Barra API Key Coloque um nome de domínio seu Que você não vai esquecer E sempre que você tiver um tempinho Entra aqui Vê se o seu nome de domínio ainda está ali Se você entrar agora E já tiver um nome de domínio setado É porque a sua API está comprometida E você está correndo um sério risco De ser escamado Resumindo Quando você entrar no site do Golpista Ele consegue definir a sua API Key E aí com isso ele tem controle total de sua Steam Na verdade é um controle parcial Mas uma das coisas que ele consegue fazer É cancelar uma proposta de troca E criar uma outra exatamente igual Ou seja A sua API Key pode estar comprometida E pode estar comprometida há muito tempo E você não percebeu Você só vai perceber Quando você pegar Alguma skin sua Por exemplo Vou enviar aqui uma skin Para o Filipeira Quando você pegar uma skin E enviar para alguma pessoa Confirmando no celular Tudo certinho Automaticamente Essa proposta será cancelada E uma outra igual será feita Porém enviando a skin Para a conta do Golpista Por isso que quando você toma Esse tipo de scan Ele é bem assustador Porque ele acontece do nada Você vai enviar uma skin Para alguém Vai enviar uma skin Para algum site Quando você percebe Mano, como assim? Eu enviei certinho para a pessoa Eu verifiquei Como que eu enviei para a outra? Tudo isso é muito rápido Você não percebe Enfim, rapaziada Muito cuidado Eu já fiz um vídeo sobre isso Há dois anos atrás Fiz um outro vídeo Há sete meses Falando de um inscrito Que teve a sua souvenir AWP Desert Hydra Roubada também Para o scan API E mesmo assim As pessoas continuam Caindo no mesmo golpe Então muita atenção Vamos divulgar esse vídeo Mandar esse vídeo aí Para os amigos Que também jogam CSGO Que tem skins Compartilhar esse vídeo também Para os grupos de Facebook Para que o máximo de pessoas Entendam o que eu estou falando Aprendam sobre o assunto E consequentemente Não caiam mais nesse golpe Eu dei a faquinha lá Para o inscrito Porque eu fiquei com dó Mas obviamente Eu não tenho como Ficar repondo a skin De cada inscrito Que foi escamado Eu não farei mais isso Para ser sincero Foi a primeira e última vez Também não tenho como Ficar respondendo todo Em meio desse tipo Porém peguei o gancho Para regravar mais uma vez Um vídeo desse Porque é um vídeo importante Agora que virou o ano 2023 Sempre tem gente nova Chegando no jogo Enfim Me ajudem a compartilhar Esse vídeo E é isso Manos Muito obrigado Para quem achou até o final Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal 41337 Falou E aí